Olá, meus amores! Tudo bom com vocês, gente? Tô iniciando mais um vídeo aqui pro canal. E antes de começar, não esquece de se inscrever, deixar muito like. Hoje eu tô indo pra Leandria fazer uma comprinha, tá? Da Kizena. Como eu sempre falo pra vocês, eu faço compra a cada 15 dias. Não faço por mês. E vocês sempre acompanham comigo, né? Eu sempre mostro lá no mercado, enfim. Aí eu tô indo, vou comprar umas coisinhas, vou mostrar tudo pra vocês. Gente, aqui tá muito quente. Agora é umas três e pouca da tarde. E eu realmente esperei o sol esfriar um pouquinho. Porque a sensação térmica daqui, acho que é uns 30 graus e eu tô morrendo. Já passei mal hoje. Aí tomei banho, fiquei frita o ventilador e amenizou um pouquinho. Agora como são quase 4 horas da tarde, aí fica bem mais tranquilo de eu ir. Tô super feliz porque eu quero comprar canjica. Eu sempre compro canjica quando eu tô indo pra Leandria nesse final de tarde, assim. Que é a hora que a menina fica lá vendendo. Então cruze os dedinhos comigo. Se eu comprar, eu mostro pra vocês, tá bom? Vamos lá acompanhar esse dia. Eu espero demais que vocês gostem. Amores, ó. Como vocês podem, eu tô em outro supermercado hoje. Aí eu vou pegar umas frutas, umas coisas aqui. E mostro pra vocês, tá bom? O que eu pegar. Mas é isso. O supermercado tá muito, muito alívio. E eu preferi não fazer naquele que eu faço todo mês. Fiz mudar um pouquinho. Eu vou pegar umas verduras aqui. Vou começar pela cebola. Eu vou pegar umas frutas. E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. E falta eu pegar só mais algumas coisinhas. Acho que eu vou levar manga também. O supermercado tá lotado, lotado. Ai, eu não tô conseguindo gravar muita coisa pra vocês. Mas tô gravando o que eu posso. Hoje eu tô em outro supermercado, né? Como vocês viram. Esse aqui já é outro. Não é aquele que eu compro todo mês, não. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Amores, eu tô aqui, deitada no sofá. Acabei de chegar do supermercado. Agora são umas sete horas da noite. E eu cheguei, eram seis e meio. Demorei um pouquinho. Tipo, eu saí de casa, eu acho que eram umas quatro horas, não foi? Foi em torno disso. Aí eu demorei um pouco porque eu tava esperando o carro do supermercado pra trazer minhas compras. Tipo, eles nunca trazem por conta do valor, entendeu? Mas eu acho que hoje foi feira lá. Eu não sei. Eu não sei como funcionam os dias de feira em Alhambra. E vou mostrar pra vocês as coisas que eu comprei. Que tá aqui, ó. Tá tudo aqui. Aí eu tava deitada um pouquinho, né? Eu cheguei, eram as seis e meia. E tomei um dipirona. E deitei porque a minha labirintite tava atacada. E ainda tá um pouquinho. Hoje eu passei o dia inteiro tonta. Tô com dor aqui, assim, ó. Tá doendo. Tô com o tosicolo. Tô com o ouvido doendo. E a labirintite que tá atacada. Eu não sei como cuidar. Eu tenho que ir num médico. Mas enfim, então vou fazer um monte de coisa ainda. Uma amiga minha me indicou canela pra fazer, né? Eu vou mostrar pra vocês. Mas me digam aqui o que é que vocês fazem, quem tem labirintite. Quando ela tá atacada vai me ajudar muito, tá? Vamos lá que eu vou mostrar as compras. Ó, minha gente, as coisas que eu comprei, tá tudo aqui. Deu uns 220 reais essas coisas aqui que eu comprei. E eu vou começar mostrando pra vocês o lado saudável hoje, né? Eu sempre começo por esse lado aqui. Mas hoje eu vou começar por esse daqui. Eu comprei tomate. Comprei maçã. Aqui tem maracujá. Comprei macaxeira, abacaxi. Comprei 10 reais de acerola. Aqui tem 10 reais. Aqui tem pão. Eu acho que eu comprei 2 reais de pão francês. Deixa eu ver quantos pães vêm. Vou até conferir com vocês pra vocês fazerem o comparativo aí da cidade de vocês. Cadê? Minha nossa. 2 reais são 4 pães. Não dá pra mostrar direitinho aqui não, mas são 4, ó. São 2 chuleirinhas de 2. Tem 4 pães aqui. Aí comprei também batata doce, coentro, comprei cebola, banana comprida. Comprei essa palma de banana prata aqui, ó. Ela não tá muito bonita não, mas era o que tinha lá, assim. Foi a melhor que eu consegui. Foi essa daqui. Aí comprei melancia, melão. Passando pra cá, que é a parte menos saudável, né? Comprei 2 quilos de açúcar. Comprei essa aveia que eu tô precisando. Granola ainda tem ali. Comprei aveia. Esse pacote de biscoito que vai durar muito aqui. Comprei, assim, questão de ter mesmo. Um pacote de bolacha creme crack, pão assado, que é a minha favorita. Vocês sabem, né? Comprei um pacote, um sachê de nescau. Aqui tem 2 molhos de tomate. Comprei pão de caixa. Esse suco aqui, que é Del Valle, eu adoro suco Del Valle. De uva, ó. E eu compro porque às vezes eu tô muito cansada e eu não faço o suco da fruta e eu tomo isso aí. Comprei ketchup tambaú, que é o meu favorito. Aí aqui tem canela. Ó, eu vou fazer chá de canela. Minha amiga indicou, né? Ela falou que quando a labirintita dela tava tacada, tomava chá de canela. Me indiquem aqui o que vocês tomam pra me ajudar. Comprei queijo mussarela. Aqui foi 8 reais. Tem... Quantas gramas tem aqui, Deus? Tem 252 gramas. Aí comprei essa carne seca aqui, que é shark. Deu 16. Dois pacotes de leite. Comprei macarrão. Comprei... Eu tô sentada aqui, ó. Tô sentada no sofá e mostrando pra vocês. Aí comprei essa manteiga. Ó. Deixa eu ver o que mais. Esse filé de peito aqui, de frango, iogurte e uma caixa de ovo. Eu sempre compro essa média aí, porque sempre dá certinho, sabe? Ultimamente eu tô comprando bastante, porque eu tô colocando na vitamina. Mas é isso, amores. Essas foram minhas comprinhas. Ali tem dois salgadinhos, ó. Reizinho. E eu comprei isso daqui. Deu uns 220, como eu falei pra vocês. E foram essas minhas comprinhas. E o vídeo de hoje foi esse, meus amores. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa muito like pra me ajudar, tá bom? Comenta aqui o que vocês acharam. E até o próximo vídeo, tá? Beijo. Ficou só a bagunça agora aqui, ó. Pra eu arrumar. Tô aqui olhando pra bagunça. A bagunça me olhando. E daqui a pouco eu arrumo.